14 de junho de 2014, Espor Center Not, Convenção Nacional do PSTB, lançamento da candidatura da S.O.N.E.V. Aí, as faixas colocadas. A convenção oficializa o candidato. A convenção oficializa o candidato da S.O.N.E.V. Tocanafro, Juventude Tucana está contigo. Sou mais Brasil, sou mais Aécio Neves. O candidato da S.O.N.E.V. O candidato da S.O.N.E.V. O candidato da S.O.N.E.V. Saiu porque não deve sair. Não, não, não. Agora tá com o dinheiro Agora tá precisando de ir lá na camisa e a outra Tudo bem? Oi Aí É hoje ou dia? Hoje é dia Hoje é dia E Aécio, presidente? Hoje é dia No nosso futuro Aécio, presidente Aquele refrãozinho Nossa Eu quero ver o refrãozinho Eu quero ver O Brasil crescer E só com Aécio isso vai acontecer Eu quero ver O Brasil crescer Só com Aécio isso vai acontecer Tá certo Já tá preparado Só com Aécio isso vai acontecer Tá certo Lourinha Abraço Tchau 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 Tchau